O que que Davi fez? Mandou chamar o Rias Diz o seguinte Escreveu uma carta Falando pro chefão, põe ele na frente Do combate pra morrer Já que era burro, que morra E o Rias Nem leu a carta Diz que se fosse certo as mulheres que levassem A carta não tinha morrido de jeito nenhum Ia ler no caminho E rasgava Aí mandaram avisar Davi, olha O Rias morreu Vai morrer conosco, morreu coitado Olha o que o pecado faz numa pessoa Aí Davi Pra demonstrar pro povo que ele era um rei muito bom Falou Eu Vou fazer uma caridade Eu vou Tomar conta da viúva Coitada Sozinha, abandonada Pode trazer que eu vou assumir O Rias morreu me defendendo É o máximo, o mínimo que eu posso fazer É a minha obrigação Prestar uma homenagem a ele É uma homenagem Olha que safadeiro Perceberam? E o rei ficou bonito na foto Todo mundo Ah, viu o rei Que coisa linda Isso que é um rei O Rias era um inteu lá de segunda categoria Pois ele fez o sacrifício de ficar com a esposa dele O único detalhe é que a mulher é uma cavala de mente linda e maravilhosa E costuma tomar banho na cachoeira Mas isso aí é um detalhe Davi cometeu adultério Davi mentiu Davi se colocou feito um cuviteirinho Pedindo ajuda pra empregado Fazendo fofoquinha Davi arrumou um jeito da turma ir buscar a mulher Davi levou o Rias a beber Davi mandou matar o Rias E agora ainda estava bonito na foto Com uma pessoa afetivamente desequilibrada e terrível